Uma noite dedicada aos trabalhadores. Este foi o primeiro trabalho ou cultura, realizado na Praça Arnaldo Bezerra, com a participação de uma grande plateia. A noite cultural também contou com a participação de vários artistas, alguns de outras cidades, como é o caso desse grupo de teatro de fantoches de Curras Novas. Fica aqui atrás da bola do castelo. Mulher, com a prazer, mulher. Crianças e adolescentes de Nova Palmeira, na Paraíba, encantaram a todos com a apresentação de violões. A música popular nordestina também foi cantada. O grupo de teatro do ponto de cultura de Jardim do Ceridó apresentou uma comédia. É o intercâmbio entre as práticas culturais de nossas cidades, principalmente do interior e do Ceridó, como é muito forte a cultura do Ceridó. Então isso é fenomenal porque gera a troca de experiências. Uma das participações de Parelhas foi do grupo Afro Regueiros, da comunidade Boa Vista. Mas a grande atração tinha apenas 12 anos e vinha de Fortaleza. O cantor Betinho Aguiar. O cantor Mirim, que já fez participação em vários programas nacionais, empolgou o público com um repertório variado. Música Principalmente as fãs. Música 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 Achei muito bom, muito bom mesmo Ele é muito lindo Ele canta muito bem Amei Que desespero era aquele você cantando ali É porque eu gosto dele Eu achei ele bonito Até as mais grandinhas se mostraram encantadas Quantos anos você tem? 14 Você namoraria ele? Com certeza Ele tem 12? E o que tem? Você tem 14 E o que tem? Eu namoraria você mesmo? Claro Um assédio que Betinho já está bem acostumado Só namorar com uma, vou ter que namorar com um tio de eu que ninguém deixa Mas aí como é que você vai lidar com a situação? É bacana? Você curte o carinho das fãs? Assim, eu não posso tratar ninguém mal Tem que dar um beijo no rosto Chega a minha boca, você fica com meio duro Mas separa as coisas É Os meninos também gostam do trabalho do cantor Te lembro que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Chorando por quê, cara? Por causa da emoção, é muito grande Eu não conseguia adotar Betinho Aguiar começou a cantar aos 7 anos de idade E ficou conhecido em todo o Brasil por causa da música Menino de Rua E ficou conhecido em todo o Brasil por causa da música Menino de Rua Quando lançou o filme dos filhos de Francisco Quando lançou o filme dos filhos de Francisco Eu comecei a me derrubar um violão E depois de lá pra cá Então o filme dos Azeite Camargo Luciano tem influência na sua vida? Tem Depois da apresentação, o artista teve que sair no colo do pai Por causa do assédio Logo em seguida, foi a vez do duelo de repentistas Como é que foi possível promover esse evento aqui? Bom, Vanderlei, foi uma luta muito grande Houve o envolvimento da Associação dos Amigos da Casa da Cultura E a gente correu atrás de patrocínio Visitamos várias empresas, visitamos várias instituições E com esse apoio todo a gente conseguiu viabilizar o evento Nossos prazes ficam ruins As palavras não são boas E a maldade toma conta dos corações das pessoas E a a maldade tomaata dos corações das pessoas